Quando o Espírito de Deus tá aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Canta comigo, vai! Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Tu és bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Arriva os corações Traz liberdade a todos nós Quem quiser, sai do chão Vai! Faz festa! Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Vão, 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 vão comigo Tchau, tchau, tchau És bem-vindo aqui Este lugar é teu Visita as nossas almas Poder do alto vem Aviva os corações Traz liberdade a todos nós Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Quando o Espírito de Deus se move em mim Eu sou livre Quando o Espírito de Deus está aqui Eu sou livre Aleluia Quando o Espírito de Deus se move em mim Dia da Imaculada Quem ama Nossa Senhora Levanta o braço Diga eu Quem é filho de Maria Diga eu Então diga comigo assim Maria Força Maria Passa na frente E pisa na cabeça da serpente Todo mundo levantando pra dançar comigo agora Vai Vambora Segura no ritmo vai Quero ouvir Olha o gesto Maria passa a frente Pisa na cabeça da serpente 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 Vamos dançar, vamos dançar, vai Vãozinha lá em cima, lá Você que tá em casa, canta comigo Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Arca da aliança, és a mãe de Deus Virgem santa e fiel Maria, teu exemplo de amor e obediência Nos leva a Deus Foi Jesus que a ti nos entregou Para ser nossa mãe Quem sou eu pra te receber Em meu coração Vem! Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Maria passa a frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração Geração que adora o rei Jesus Tu és a lua que reflete, a luz do sol, que é o próprio Jesus És a rainha revestida de ouro de ouvir, és a nossa mãe Sede meu fado, virgem soberana, ó porta do céu Alcançai pra mim o teu filho amado, o perdão e a redenção Vem, vem, Maria passa à frente Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o rei Jesus Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o rei Jesus Imagino que um dia, muitos vão se surpreender Ao te ver gloriosa, ao lado do rei Sendo reverenciada, por todos os anjos E coroada, rainha do céu Viva Nossa Senhora Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o rei Jesus Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente Somos tua geração, somos tua geração, somos tua geração, geração que adora o rei Jesus Sai em cima Oh, 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 oh Oh, 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 oh Batei muito Oh, 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 oh Dari deira darei Oh, oh, oh Pode vir um pouquinho mais da banda pra mim Um pouquinho mais ono-side aqui É muito bom celebrar as vitórias de Deus em nossas vidas Quem aqui neste ano de 2023 Alcançou pelo menos um milagre Levanta o braço Aplauda o Senhor então Tenha um coração grato Como diz o meu irmão, o meu amigo, o padre Bruno Gratidão gera milagres Quem quer um milagre ainda? Quem ainda precisa de um milagre até o final deste ano? Diga eu! Então vamos pedir? Vamos pedir com fé? Diga comigo Senhor, realiza O milagre O milagre Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus de milagres Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível Eu sei que tu és o Deus do impossível O que ouves a nossa oração O que escutas o nosso clamor O que soltas nosso coração O que sabes do que precisamos, Senhor Realiza o milagre em mim, Jesus Realiza o milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza o milagre em mim, Jesus Realiza o milagre em mim, Jesus Senhor, eu necessito da Tua intervenção na minha vida Tenha o seu braço mais alto que você puder Solta a sua voz no Espírito agora E deixe que o próprio Espírito ore em você Porque às vezes nós nem sabemos o que pedir Mas o Espírito vem em nosso auxílio Com gemidos inespáveis E Ele ora e pede aquilo que precisamos Solta a sua voz Diga mais alto a sua voz A sua mão e diga Realiza Realiza o milagre em mim, Jesus Realiza o milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Realiza o milagre em mim, Senhor Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Eu necessito da Tua intervenção na minha vida Eu necessito da Tua intervenção na minha vida A oração pode mudar tudo Você crê nisso? Nós aprendemos com o nosso Pai Fundador Que tudo pode ser mudado pela força A oração E tudo É tudo Você precisa orar Quando? Sempre Em toda situação Quando acordar Quando for comer Quando for trabalhar Quando for dirigir E creia Uma oração Pode mudar tudo Pode livrar você do mal E você pode fazer várias orações Rezar o terço Rezar o ofício Rezar um salmo Orar em línguas Ou rezar algumas Jaculatórias Como por exemplo Ó Maria concebida sem pecado Eu quero cantar com você Uma ejaculatória E uma poderosa oração Que diz assim Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Levanta o seu braço direito Reza mais uma vez Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Sangue de Jesus Jorrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me Curar e libertar-me Recai-me com teu poder O sangue do cordeiro Que jorrou do corpo e do coração Que lava as minhas vestes Me dá salvação O teu sangue O teu sangue tem poder Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo O sangue de Jesus Jorrado lá na cruz Caia sobre todo o meu ser Vem inebriar-me Curar e libertar-me Recai-me com teu poder O sangue do cordeiro Que jorrou do corpo e do coração Que lava as minhas vestes Me dá salvação Me dá salvação O teu sangue tem poder Diga Chagas abertas Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Diga Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo No poder do teu sangue Selamos cada um de nós No poder do precioso sangue de Jesus Lagramos este lugar Lagramos este lugar Lagramos este lugar Lagramos este lugar No poder do teu sangue O sangue do seu sangue Rompemos toda a ação do mal No poder do precioso sangue de Jesus Somos livres Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Chagas abertas Coração ferido O sangue de Cristo Está entre nós E o perigo Amém Me permite mandar um grande abraço Um beijo caloroso Para a minha nova missão Para a minha missão amada Onde eu estou morando agora Aracaju Um beijo para vocês Povo lindo de Aracaju Da nossa missão Canção Nova Estou muito feliz lá Com a minha família Fui transferido da Canção Nova Daqui de Cachoeira Paulista No meio do ano Para assumir uma missão linda Que é a missão da Canção Nova Em Aracaju Estou muito feliz lá Quero mandar um grande beijo Para os meus irmãos de comunidade Que estão assistindo aí Prestigiando Obrigado pelo carinho E todo o povo de Sergipe Alagoas Bahia Tem gente aqui da Bahia? Tem gente de Alagoas aqui? Gente, o povo de Alagoas É maravilhoso O povo de Sergipe Pensa num povo lindo É o meu Nordeste Tem algum nordestino aqui? Mas é claro que quero mandar um beijo Para todo o povo De Minas Gerais Povo de São Paulo Rio de Janeiro Região Sul do país Cadê o povo do Brasil? Meu Deus do céu É muito bom Anunciar Jesus Como diz o Pai Fundador Meu Pai Fundador É um privilégio Dar a vida Por Cristo Olha minha gente Quem já fez algum pedido a Jesus Levanta o braço Que dia é eu? Eu vou ensinar três pedidos Que com certeza Quando você fizer Com certeza Serão atendidos Levanta assim a mão Primeiro Senhor Ensina-nos a orar Repete Segundo Vinde Espírito Santo Terceiro Senhor Eu creio Mas aumenta a minha fé Esses três pedidos Com certeza Ele atende Ensina-nos a orar Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo E este Aumenta a minha fé Senhor Aumenta a minha fé Quem precisa de mais fé Levanta o braço Lá no céu E diga bem forte Aumenta a minha fé Senhor Aumenta a minha fé Eu quero cantar Essa música com você Porque eu creio Que pela fé Milagres acontecem Pela fé Prodígios Se realizam Diga comigo Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Repete Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Pela fé Os meus olhos Contemplam Já posso ver milagres Eu profetizo e cura Eu vejo santidade Pela fé 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 Os mortos ressuscitam Cadeias são quebradas Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Cadeias são quebradas Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Eu profetizam Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas, eu profetizo vida, eu profetizo vida. Pela fé, eu declaro vida nesse lugar, que haja vida, que haja vida em nós. Aleluia, aplauda o Senhor. Só um homem de fé caminha, como se visse o invisível. Eu tenho alegria nessa noite de lançar mais um single, mais uma canção. E essa música chama-se Minha Esperança. Eu pergunto a você, em quem ou em que você tem depositado a sua esperança? Por que tanto desespero que nós vemos nesse mundo? Porque as pessoas depositam a esperança nos homens, na família, no casamento, nos filhos. E quando perde isso, entra em desespero. Mas se você colocar a sua esperança na promessa de Deus, você jamais perderá a fé. Vamos cantar isso. Escuta essa música. Tenho a alegria de ter composto e cantado com meu amigo, Diego Pontieiro. A quem mando um grande abraço. E a quem eu quero pedir uma salva de palmas pra ele. Ele que participou comigo nessa música. Não pode estar aqui, mas está no meu coração. Então, Diego, Deus abençoe você, irmão. Rezando pela tua vida. Faz-me fiel A tua palavra, ó Deus Tuas promessas, sempre se cumprem no tempo. E a esperança é a glória eterna. E a esperança é a glória e a glória e a glória e a glória. E a glória e a glória e a glória e a glória. Faz-me fiel Faz-me fiel A tua palavra, ó Deus Tuas promessas, sempre se cumprem no tempo. Pegue o seu braço comigo. Minha esperança é a glória e a glória e a glória e a glória. Minha esperança é a glória e a glória. E vai valer a pena Cada dor que eu suportar Pra conquistar o céu E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Pra conquistar o céu E vai valer a pena Cada dor que eu carregar Pra conquistar o céu E vai valer a pena Cada cruz que eu carregar Pra conquistar o céu A minha esperança é A glória eterna Minha esperança é Glória eterna É a minha esperança O céu Quero convidar você A depois assistir esse clipe novamente A ouvir essa música Nas plataformas digitais E lembrar você Que quando você escuta Uma música da Canção Nova Você está ajudando O projeto da Amy Almas Tem algum sócio da Canção Nova aqui? Deixa eu dar uma olhada Tem alguém que ama a Canção Nova aqui? Levanta o braço Você que é sócio Obrigado Você que não é Torne-se um sócio Dessa obra Tudo aquilo que você está vendo aqui É patrocinado por você E essa música que você escutar No Youtube Ou nas plataformas digitais Ajuda também o projeto Da Amy Almas Tá bom? Procura lá Minha esperança Emanuel Stênio Tá bom? Aproveita também Me segue nas redes sociais Emanuel Stênio É o meu Twitter É o meu Instagram É o meu Facebook A gente se encontra lá Emanuel Stênio Vamos cantar? Quem sentou Pode ficar de pé mais um pouquinho Vamos lá? Isso Segura a mãozinha comigo Vai Tchau, tchau, tchau E aí meus alunos Vá Neste lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuvas de bênçãos Neste lugar Faz descer a tua chuva de amor Chuvas de bênçãos Pra molhar a aridez Do meu coração Pra levar os meus pecados Santificação Santificação Revigorar a minha alma Com o teu poder Manda chuva Água viva Chuva Eu vou me ensar Eu vou navegar Eu vou navegar Água viva Chuva Chuva Eu vou me ensar Eu vou navegar E aí Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Eu vou navegar Água viva Chuva Eu vou me lançar Eu vou navegar Água viva Chuva Eu vou me lançar Eu vou navegar Espírito de Deus Deixa eu mandar um beijo bem grande Para os meus filhos que estão ali Beijo Sebastião Beijo Maria Tereza Beijo minha esposa linda Gabi, tá ali, tudo pertinho ali Amo vocês, meus amigos Minha comadre Minha filhada Minha família que eu amo muito Esta é a minha primeira missão Quando chegar no céu Deus vai perguntar assim Quantos shows você fez? Não, ele vai dizer assim Cadê tua família? Por isso que eu tenho que proteger a minha casa A minha família E você proteja a tua Amo vocês Papai ama vocês Dá um tchauzinho aí Amo você meu amor Beijo Sebastião Gente As muralhas não resistirão a ação de Deus Vai, vai Vamos sair do chão É o nosso Brasil A cidade está murada Já não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Já não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me implorar comigo E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistirão A ação de Deus E ao clamor do povo escolhido Mais um gesto aí As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor A cidade está murada Não encontro mais a entrada Para a vida plena Os problemas me sufocam Não consigo achar uma saída As barreiras são tão altas Mas eu não vou desanimar Preciso ouvir a voz de Deus Me implorar comigo E elevar o meu clamor ao céu As muralhas não resistirão A ação de Deus E ao morto o povo escolhido As barreiras cairão As correntes quebrarão Ao clamar o santo nome do Senhor Salve, 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 salve Vamos tentar! Mais um abraço! Uh! Jesus 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 Diga o nome dele bem forte Jesus Jesus Jesus, 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 as muralhas não resistiram, a ação de Deus e a um modo o povo escolhido, as barreiras cairão, as correntes quebrarão, ao tomar o santo nome do Senhor, ação de Deus e a um modo o povo escolhido, as barreiras cairão, ao tomar o santo nome do Senhor Jesus. Eu só sei de uma coisa, 2023 foi maravilhoso, sim ou não? Com dificuldade, Jesus disse que daria 100 vezes mais, com perseguição, mas vai dar, foi uma benção esse ano, 2023, mas 2024 vai ser melhor ainda, sabe porquê? Porque Deus sempre tem o melhor para você. Quero mandar um beijo para terminar essa noite, para os meus irmãos de comunidade que estão aqui, para falar em especial os pré-discípulos, que estão agora indo para Lavrinhas, para Aqueluz, os meus ex-alunos aqui do Instituto Canção Nova, minha família já falei, e fazer um convite, para ser sócio, já falei, o outro convite, sabe qual é? Quem sabe não tem um Canção Nova aqui no meio de vocês? Já pensou em ser a comunidade, um dia está aqui com a gente, cantando e evangelizando, rapaz? Se você já sentiu alguma coisinha, procura um dos nossos consagrados, partilha esse desejo, e trilha um caminho vocacional com a gente da Canção Nova, porque a Canção Nova é a sua casa. Deus tem o melhor para você, minha gente. Vamos terminar essa noite linda? Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se amarão, os que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Então diga, vai! Vou confiar em Ti, Jesus, vou esperar em Ti, Senhor, depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor, Tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se amarão. Os que esperam do Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão. Como é que é? Vou confiar em Ti, Jesus, vou esperar em Ti, Senhor, depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor, Tu tens pra mim, eu só preciso acreditar e esperar. Se você crer, sai do chão, sai do chão. Vai, vai, vai. Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida. Jesus, Tu tens o melhor pra mim, Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida. Jesus, Tu tens o melhor pra mim, Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida. Jesus, Tu tens o melhor pra mim, Jesus, a Ti, eu entrego a minha vida. Jesus, Tu tens o melhor pra mim.